O portal JC24H, nós estamos ao vivo aqui com o nosso amigo Ricardo Estamos na beira do Rio Parnaíba, desse cais E o encarimento está meio maltratado, você pode perceber aí E o objetivo desse nosso ao vivo é o seguinte É que nós fizemos agora há pouco uma matéria gravada Fizemos gravado pela qualidade do vídeo, a qualidade do áudio Com o nosso amigo José Paraguaçu Então você que gosta de poesia, você que gosta do que é bom Vai conferir daqui a pouco, na hora que a gente chegar na nossa redação Nós vamos postar essa entrevista, onde o José Paraguaçu fala Onde você pode encontrar os seus versos, suas poesias Trabalhos de cultura, que são muitos, só poesias são 500 e tantas Ele faz poesia como respira E nessa matéria que a gente gravou agora há pouco Ele fala sobre essa situação triste do Rio Parnaíba E numa poesia ele fala daquele casarão que você está vendo ali No lado de Barão de Grajaúi, que tem uma história E que eu confesso que não sabia Mas soube hoje através do José Paraguaçu Então nós convidamos você, meus amigos do Portal Jatacê 24 Horas A conferirem daqui a pouco uma matéria com José Paraguaçu Esse grande poeta, esse romancista, contista, músico, florianense E que tem excelentes trabalhos Nós estamos aqui com ele, né? Vamos conversar com ele aqui rapidinho Bom, José Paraguaçu, a gente acabou de fazer aqui Nós estamos ao vivo, anunciando a matéria que a gente fez gravada Que daqui a pouco vai entrar no Jatacê 24 Horas Parabéns pelo seu trabalho Parabéns pelo seu desafio em lutar há décadas Pela preservação do Rio Parnaíba Muito obrigado, Tênis É um prazer muito grande estar participando aí com você aqui Diretamente aqui do CAIS O nosso maior patrimônio, que é o nosso Rio Parnaíba Denunciando, mostrando a beleza e denunciando o maltrato do nosso rio Para que a população tome conhecimento e faça alguma coisa Enquanto há tempo para se salvar o Rio Parnaíba E um detalhe interessante é que a sua poesia tem três décadas, né? Ou seja, há muito tempo que você já tem razão Há muito tempo que eu já vi essa necessidade De a gente lutar pela preservação e contra a poluição do Rio Parnaíba E aquele casarão? Vamos mostrar aqui o casarão A história dele, você estava nos falando agora há pouco É, Tênis, esse casarão é da doutora Helena Barros Ela mora, é juíza aposentada Ela foi deputada no Maranhão É jornalista E ela, isso foi uma das primeiras casas Que foram construídas no Barão E era do pai dela Ela herdou essa casa E ela tem três pessoas ali morando nessa casa Só para conservar do jeito que era Você está vendo aquela palmeira lá no fundo da casa Que é um pé de tâmara, vem da Síria Tem mais de 100 anos Completou 100 anos o ano passado esse pé de tâmara E ela vem, ela mora em São Luís Mas vem três vezes por ano aqui para visitar a casa, os amigos E ela vem todo ano, em julho Que é a lua mais bonita do ano Ela vem e fica lá naquela esquina da casa lá, curtindo a lua Nós já fizemos sarau lá com ela E é uma pessoa muito ligada, muito apaixonada Tanto pela casa dela, pela família, pelo Burubarão E Floriano, que ela conviveu, estudou muito tempo Tem muitos amigos aqui em Floriano E é uma pessoa que sempre está aqui Ela esteve aqui em Floriano agora Na comemoração do aniversário da cidade Estava lá no hotel, no lançamento do livro Me encontrei com ela lá E ela gosta de estar participando de coisas, eventos culturais E a filha dela, a doutora Jaqueline, é jornalista lá em São Luís Então esse casarão, ele tem uma história muito grande Ele é mantido do jeito que foi construído As ripas são de Carnaú, Barlinha de Carnaú, Pisa de Ladril Ela bebe a água lá daqueles filtros de pedra pingando dentro do pote Aí é que ela bota na geladeira Então é um museu particular Ok, muito obrigado por essa verdadeira aula de história E você, internato, adianta a voz um pouco mais para longe Aqui o Zoom, está muito próximo Bom, muito obrigado pela aula de história Parabéns pela poesia E daqui a pouco os internatos vão conferir no JC24A Obrigado E a música também, né? Obrigado, bom dia a todos É isso aí, rapaz Vamos concluir aqui Lá da lá do Chico, nosso amigo Paraguaçu Todo o tempo é um desse cais maravilhoso de Parnaíba Que foi cantado e decantado por ele e continua sendo O homem faz poesia da maneira que respira Com naturalidade e com muita beleza Daqui a pouco você vai conferir Ele tocando e declamando Poesias do Paraguaçu e Portal JC24A com você Obrigado 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 Obrigado